E aí chegou Como todo sonho chega Mesmo não tendo a certeza Se vai poder realizar Então subiu Foi embora como um balão Desprendeu sem direção Outro sonho que partiu Mas não ruiu Porque sonho não pode abalar Sonho é segredo pra desvendar Na manhã ao acordar Então voou Sobrevoou por toda a dimensão Ultrapassou a altura de um avião Ficou bem longe dos laranjas Sobrevoou por toda a dimensão Sobrevoou por toda a dimensão Música E la 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 ya